Estava tudo tão bom e trino É um ano de casados, não discutíamos, vivendo apaixonados Mas tudo mudou, e a mulher já não para em casa Não, 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 não Facebook é só Facebook E fala somente E fala, me fala, me fala, me fala, me fala Já passaram vários anos Estávamos bem, não andavas à toa Sim, me tratavas bem, me belisga pra me ver Se estou a sonhar, de certeza é o amor Juro não tô a acreditar Não seja temosa, não seja orgulhosa Aprenda a ouvir e muda teu comportamento Está tudo conversado, precisa sentir para Família dão conselho, te sentes uma chita rara Vives do perdão, aprende a refletir Meus costumes e bebidas dão cá poder diz Filhos tão ausentes, anota braço Cheio, grosso e mudo fim Coração partido diz, cuida bem de mim Repito, cuida bem de mim E fala, me fala, me fala, me fala Ei, ei filha, escuta Ou muitas vezes seu marido veio reclamar que você está tendo bom comportamento em casa Você sabe que é uma mulher casada e que precisa dar atenção e cuidar muito bem do teu marido Tem muitas coisas que você tem que parar de fazer Parar com festas, parar de marcar seus homens com outras amizades Você precisa acordar Mais uma vez eu lhe falo, precisa cuidar muito bem do teu marido e do seu lar Olha, se continuar assim, o seu casamento vai acabar Você se casou e foi E agora vim com o teu marido E tem que se comportar como uma boa esposa Filha, escuta Tem que se comportar como uma boa esposa Cuida bem Amém.